O osso frontal e o temporal, o temporal aqui a gente marca realmente essa sombrinha, essa sombra. E aí não vamos definir com contorno, essa sombra vai meio que se misturando o cabelo, esse mistério que a gente vai dando no desenho sem definir muito, o desenho ganha muito com isso, ganha muito em mistério, em sedução, seduz o olhar. E aí o desenho muito, pouquíssimos detalhes, mas uns toquezinhos, detalhe mínimo o desenho ganha muito. Mas conservando essa aparência meio de inacabado. E aí uma atenção também ao fundo. Nota que eu não precisei fazer contorno no nariz, contorno nas partes, tudo muito solto. A gente volta, temos brilhos maiores em alguns lugares, umas luzes mais fortes, mais intensas. É uma forma bem solta e prazerosa de desenhar. E aí E aí